Ir na roça e encontrar a fruta pronta, chamadurinha, é chegar e colher. Tá aí um programa que vem atraindo muita gente. É um tipo de plantação pouco comum de encontrar por estas bandas. Esta daqui fica no município de Urânia, no meio do famoso calor da região noroeste do estado, pertinho já de Mato Grosso do Sul. Os mais de 45 mil pés da fruta pertencem à família do seu lideraldo. A ideia surgiu por acaso, então a gente não tinha intenção nenhuma. Os amigos colheram aí e começaram a postar essas fotos para amigos. E aí começou, um amigo falou, de onde você está colhendo? Ah, eu estou aqui na roça e tal. E o pessoal da cidade vizinha começou naquele ano a vir em peso. A gente como sem mão de obra para colher, eu falei, vamos ver no que vai dar isso, então vamos deixar a coisa rolar. Aí no outro ano a gente plantou um pouco mais, o ano passado um pouco mais ainda, aí o ano passado explodiu. Hoje o sítio virou ponto turístico e quem colhe todos os morangos da propriedade são os visitantes. Há quatro anos o turismo rural foi implantado aqui nesta propriedade. Na colheita do ano passado quase 10 mil pessoas passaram aqui pela roça. Na colheita deste ano a expectativa é pelo menos triplicar o número de visitantes. Com tanta gente o faturamento também melhorou. A visita é de graça, mas o turista paga 30 reais pelo quilo do morango que levar para casa. Mais que o dobro do preço que o produtor conseguia vendendo para os mercados. Com essa diferença dá para cobrir o desperdício que sempre tem na colheita. O investimento na estrutura para receber o pessoal. Totalmente diferente do que você ir no mercado, né? E eu acho bem melhor esse contato com a natureza, coisa linda, né? Ver ele natural, fresquinho, saudável, super interessante. Muito bom, né? Saber que a gente mesmo está pegando, né? E colhendo. E olha só o que a gente achou aqui agora, né? Em Santa Rita do Oeste encontramos a mesma estratégia, mas na chácara da família da Anikele a produção é de uva. A aposta no turismo rural foi feita no ano passado, depois da visita de um agrônomo e da participação em palestras sobre empreendedorismo. A chácara não tinha uma estrutura para recepção, ela não tinha estacionamento, não tinha espaço para estar recebendo as pessoas. E este ano, como a gente viu que é um negócio que realmente dá certo, a gente resolveu construir essa estrutura e também nós temos que oferecer um produto de mais qualidade ainda. O sistema colhe e pague. O visitante paga R$ 8,00 pelo quilo da uva. É interessante, é novo, achei bacana. Colhi bastante fruta, mas a uva é a primeira vez, gostei muito, muito bonito aqui, bem cuidado. Adorei a visita e vou voltar sempre aqui. Adultos, crianças, todo mundo adora, é uma festa na plantação.